E olha, os índices de furtos, não somente na zona urbana de Mossoró, estão preocupando moradores. E agora, na zona rural, com o furto de animais. Dessa vez, nem o burro escapou, viu, meu amigo Luquinha? Nem o burro escapou da residência lá da vítima, que pela madrugada os meliantes chegaram e, ó, furtaram o burrinho, burrinho manso, né? Não deu tempo nem rinchar. Eles colocaram lá na carroça e foram embora. Quem conta pra gente os detalhes sobre esse furto é a própria vítima, que aceitou gravar com a gente sem se identificar. Delegacia de plantão com muitas ocorrências de furto, aqui registrado por vítimas, que tiveram seus bens furtados durante a madrugada. Nesse último, lá de melancia, o cliente veio registrar um boletim de ocorrência porque furtaram o seu burro mulo durante a madrugada. Ele estava dormindo, não viu nenhum movimento, mas sua esposa percebeu dois assubios. E quando eles saíram pra fora, já haviam levado o burro mulo da vítima, que registrou um boletim de ocorrência aqui na DP de plantão. Agora, ele espera que o seu burro mulo seja encontrado. Afinal de contas, ele utiliza para trabalho, fins de trabalhos agrícolas lá na comunidade em que ele mora, que é uma comunidade de melancia que tem sofrido. Ele relata, sem se identificar, que vários furtos já têm sido registrados naquela região e pede providências para que viaturas de polícia militar passem lá pelas melancias para ver se os furtos diminuem. Gado, vaca mojada, TV de plasma de 50 polegadas, bode, Tudo isso tem sido furtado em ações criminosas e os moradores de melancia estão sofrendo com vários furtos e ocorrências criminais naquela região. Ele disse que moradores têm medo de denunciar, mas ele veio aqui na delegacia e fez o registro do boletim de ocorrência. Espera que o seu burro mulo seja encontrado. Mataram vaca no dia do da bezerra, mataram. Outras vacas que davam 12 litros, 14 litros de leite, mas também mataram. Lá era assim, e mataram o gado de muita gente lá desconhecida. E veio enquanto desaparece. Ninguém não sabe quem foi, é bode, é ovel, é cavalo, é jumento, é tudo. Invadiram minha casa duas vezes. Levaram televisão, celular, o que tinha, levaram tudo. Aí, como é que pode ser um negócio desse? Acabou que não podemos rever e dizer como é que está acontecendo, né? Agora, você percura, agora tem muita gente lá, que tem medo de fazer denúncia, tem medo de chegar e falar, e eu não tenho mão para dizer a verdade para percurar. Quando a polícia andava lá em nós, aí calmou tudo. Aí agora ela se afastou, aí começou de novo o feio. O senhor já teve prejuízo? Já, o senhor já teve? Me levaram uma televisão de 32 polegadas, teleprana, que tinha me encurtado. De seis cabras também tem me levado. E tem me levado. Se eu for contar os botos que tem me levado lá de nós, hoje é uma coisa. Pode botar dinheiro nisso. Pode botar dinheiro nisso. E por último, o seu vizinho foi vítima também? Foi vítima. E ontem, dessa noite, de madrugada, me levaram um burro-mulo do cercado. Levaram um burro do senhor? Dessa noite, hoje de madrugada, três horas, levaram o burro-mulo. O burro que o senhor utilizava de trabalhar? Sim, com o burro que eu pensava de trabalhar. E o senhor não escutou nada à noite? A mulher viu. Dois assurvios. Aí também, ela também não me chamou. Ela ficou calada. Desocou barulho de carro? Não. Eles foram numa motinha. Numa motinha pequenininha, dessas taquezinhas que está lá, o pneuzinho dela lá. Eu conheci lá só pelo pneu. E esse burro, como é? Ele é castanho. O ferro é um A, um E e um L. E o senhor pede providência à polícia? Eu peço providência à polícia, para ver se... Louca, meu burro aí, né? Burnou, bom de carroça, não tem cisma nenhuma. Foi comprar lá um vizinho lá, que é dito. Esse ferro é o dito do vizinho, não é o meu dele. E esse burro tem nome? Não. O senhor acha que ele está pela região ali? Ele está bem aí. e está dentro da Malvina. É onde ele está. O que ele entrou ali? O senhor tem esperança da polícia encontrar ele? É, vamos ver se tem esse jeito, né? Mas eu acho meio difícil, né? Quando o caboclo leva, sabe para onde é que leva.